O frio está aberto, mas é tudo lá dentro. Chegada aí. O que é que tu está perdido aí, cara? E aí, lindão. E aí? E aí, mano? Examinado. Olha o moinho lá dentro. E aí, ó. Quem é que o cara conta aí? O gatando e o pepê. E aí, cara. O que ele está perdido aí? Está com caçambinha lá? Parei ali, piaco. O meu caminhão desligou o LED. Estou tendo o pepato lá. Mulando, virou caçambela. Ficou sujo, né? Mas desligou o LED e o que queimou? Não, estalei hoje. Está com bom contato, está ligado? Nem falo, o meu está só com um funcionando. Não é, droga? Eu estou indo para... Não é, droga? Já temos o carro carregado. Tudo nos conformes. É só amarrar agora. E dar. E vai mudar. Estou numa preguiça da desgraça aqui, ó. Você está doido. Carregadinha de amistela. Um, dois, quatro, seis. Duas, quatro, seis. Eu vou ter que pegar as pequenininhas, não vai adiantar. Ai, queria amarrar assim as pequenininhas, mas não vai ter como. E usar elas. Não adianta. Aí, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês. Que aí, troço. Não dá para acreditar. Sabe, nós estávamos mexendo esse pneu lá. Aí estava tomando uma cerveja. Daí peguei e abri uma latinha. E botei aqui, ó. E ela foi. Ela veio até aqui em São Paulo. Ó. Ela está quase, ó. Está com a cheia. Eu vou deixá-la aqui de novo. Para ver se... Se ela vai chegar em casa. Já pensou? Vim lá de Curitiba aqui, ali e não cair. Não dá para acreditar. Eu vou deixá-la ali para ver se amanhã ela vai estar ali de novo. E vou amarrar agora aqui. Foguete não tem ré. Tchau, obrigado. Segundo. O super choque tem que ficar na tomada. Ó. 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 Coquinha. Alinha. Coca-Cola. Água da Coca-Cola. Tudo da Coca-Cola. E lá, Zé Lenta. Ó o ronco do bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho. Carregadinho, amarradinho. Só faltou estar com as rodas lindas. Até eu ia lavar aqui, mas antes eu lavei duas vezes. Vou comprar um balde de abatinha também, ó. Vamos ver o que ela vai. Vou comprar um balde. Vou comprar não. Lá em casa tem balde sobrando. Vou pegar um balde d'água. Um balde pra quando tiver assim, ó. Tipo aqui. Que tem uma torneirinha ali. Se o cara tiver em lugar desse aqui, ó. Ah, é barbadinho de lavar de baldinhas, roda. Dois palitos. Mas daí como eu não tinha balde, eu não vou pedir balde pros caras aí. Além de usar água dos caras, eu tenho que pedir balde. Aí não dá boa, né? Aí deixa assim. Eu vou parar lá no 68, lá ao lado. Aqui, meu chocolate se derreteu aqui, ó. Virou numa coisa de doce. Coisa, né? Deixar aqui, né? E vamos dar pra casinha agora. Semanada começou bem. Ai. Esse barulhinho não tem, ó. Desce rasgando na garganta. A gente chora. Faz mal. Aí também não dá nada. É bom demais. Tu é louco. Melhor que isso aí é só dormir. Agora eu vou mudar. A gabina do tio lá agora, ó. Não. Saídinha aqui é muito ruim, tá? Tu é doido, né? Tá, gurizada. Vamos dar pra casa agora. Depois nós vimos o que vai dar dessa semana. Tem feriado, quinta-feira de novo, né? Nosso dia. Dia dos trabalhadores. Aí, aí, aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. É, meu, meu, já a minha gosta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui agora. Vou atender o João Ratatá que tá me ligando, Ratatá. Vamos, tá vendo? Aí, ó. De corrida, moço. Carinha de corrida. Top Car. Parece brinquedo. Ai, ai, ai. Sai, cachorro! Não tô nem conseguindo gritar mais. Tô dando preguiça pra todos. É pra acabar. Ah, essa semana tem mais um feriadinho pra entrar, né? O irmão caminhoneiro, assim, ó, fica abadiu. Cê tá doido. Semana que vem tem encontro. Encontro não, é. Primeiro, Truck Fest, Mandirituba. Coisaradas e Pararai e Piriri. Porque eu não vou ir. Tá em casa dormindo. Porque a minha vida, além de viajar, é dormir. Agora eu não sei o que que é em primeiro lugar. Se é dormir ou viajar. Acho que é viajar, né? Porque primeiro eu saio viajar pra depois dormir, né? A minha vida é essa aí, ó. A minha vida é essa aí, ó. Aí, ó, embalou na descida aqui. E aí, ó, embalou na descida aqui. Subo pra quarta, descarrego quarta, aí descarrego e volto, descarrego sexta-feira só, daí porque é quinta-feira é feriado e estamos no domingo, daí na salpilé, aí se eu descarregar a quarta aqui não, carregar a quarta, aí lascamos, de todo final, na quinta-feira da edição. Vamos ver o que que vai rolar, só sei de uma coisa, vai mudar, hein?